Música Foi uma triste história Que aconteceu em Alexandria A que essa na violência Matou a ciência da harmonia Foi uma triste história Que aconteceu em Alexandria A crença na violência Matou a ciência da harmonia Hipácia Didática Matemática Filosófica Hipácia Didática Matemática Filosófica São Cirilo, um bispo assassino Invejava a virtude daquela mulher São Cirilo, um bispo assassino Mandou os seus pupilos Matar em nome da fé São Cirilo, um bispo assassino Invejava a virtude daquela mulher São Cirilo, um bispo assassino Mandou os seus pupilos Matar em nome da fé Hipácia não quis se converter Hipácia preferiu morrer São Cirilo causou sofrimento Porque Hipácia tinha o conhecimento Hipácia não quis se converter Hipácia preferiu morrer São Cirilo causou sofrimento Porque Hipácia tinha o conhecimento Hipácia Didática Matemática Filosófica Mas Hipácia não morreu Hoje se sabe o que aconteceu Sabe a Hipácia De Alexandria Seu espírito Anima a ciência Dos nossos dias Mas Hipácia não morreu Hoje se sabe O que aconteceu Sabe a Hipácia De Alexandria Seu espírito Anima a ciência Dos nossos dias Hipácia Didática Matemática Filosófica Filosófica Matemática Filosófica Váxima Legenda por Sônia Ruberti